Agora o Sérgio Guzzi tem uma pergunta para fazer ao prefeito. Vamos lá, Sérgio. Um pouquinho na questão política, prefeito. Vou sintetizar duas perguntas aí numa só, porque a gente tem 15 minutos e vários assuntos para abordar. Bom, primeiro eu queria que o senhor falasse sobre o racha do PDT com a sua administração, o antigo partido do seu vice, Carlos Hernandes migrou para o PMDB, Luiz Araújo, presidente do PDT, rachou com a administração municipal. Queria que o senhor falasse sobre isso e queria que o senhor falasse também sobre o anúncio do Partido Verde de que pretende lançar a pecuarista Marilene Magri Marques candidata a prefeita no próximo ano. Partido Verde que também foi da sua base nas eleições de 2008. É, mas é difícil para o prefeito, Sérgio. Você veja, são dois partidos. Eu não sou afiliado a nenhum desses dois partidos. Eu tenho pouca... É claro que para um governante, sempre que perde alguém na sua base de apoio é ruim. Mas também todo partido tem o direito de se lançar, de querer disputar o poder, de querer eleger o prefeito e de também mudar de posição. O PDT, o dirigente do PDT, tomou uma posição. Eu respeito, tenho... Penso que não fui adequado, eu não fui informado. Eu só fiquei sabendo pelo jornal. Então, isso eu penso que é muito inadequado. Nunca fiz isso com ninguém. Eu faço política no movimento sindical, partidário há muitos anos. Eu sempre, quando tinha problema, eu ia lá e falava para a pessoa, estamos com problema, foi bom até aqui. E a partir de hoje, nós vamos... Eu sempre... Não foi feito assim comigo, mas também... Agora, de qualquer maneira, uma parte do PDT se manifestou de maneira muito firme contra essa decisão. O secretário-geral, sindicalistas, o vereador, o único vereador que o PDT tem na cidade. Então, agora, de qualquer maneira, é uma questão interna do partido. Eu não tenho como entrar na questão interna do partido. Eu só posso dizer assim, que pessoalmente a decisão, eu não gostei, lógico, porque ela é ruim, altera a minha base de apoio. Mas, enfim, também tem partidos que não tiveram na minha base de apoio e que hoje estão. O PMDB não esteve na minha base de apoio e hoje está. O PP não estava na minha base de apoio e hoje está. Então, se você pensar... Se eu pensasse grandes, por exemplo, vieram dois grandes partidos para a minha base de apoio e saíram dois partidos médios do ponto de vista da relação no Estado e no país. É importante e importante, mas é uma decisão que eu respeito. O processo de informação de que o senhor procurou o presidente estadual do PDT para tentar reverter isso na esfera estadual? Não, não. O que eu posso dizer é o seguinte, eu estive com o Paulinho, porque eu conheço o Paulinho, nós temos relação no movimento sindical antiga, e comentei agora, imagina, reverter decisão, só quem pode fazê-lo, nesse caso, é o próprio partido, não tem jeito. Se eu fosse do PDT, ainda vá lá, eu ir esgrimir uma questão que seria interna. Para mim, eu não sou, eu sou do Partido dos Trabalhadores. Eu posso ir lá, brigar, esgrimir uma reação numa decisão do meu partido. Se o PP toma uma decisão, eu posso recorrer aos militantes do PP com os quais eu me relaciono, mas eu não tenho como ir lá no PP e falar, olha, muda isso ou muda aquilo. Até porque seria uma ingerência indevida, já que eu não sou dos quadros partidários. E se eu não faço, eu sempre respeitei aqui a tradição partidária, dialogo com os partidos, não tenho um... E sobre a Marilene, o PV Marilene, ela é uma forte adversária para as próximas eleições? Ela foi prefeita de qualquer indivíduo, ser humano, que já tenha passado pela experiência. Eu penso que são... O ideal, nós estamos falando em tese, porque a eleição será o ano que vem, mas o ideal é que só tivesse um candidato, está certo? Você sabe que a regra na politica é desde que fosse o seu candidato, né? Só deveria ter um desde que fosse o seu. E não é isso que acontece, vários partidos vão disputar, é uma lógica natural, e todo mundo que disputa, de verdade, tem chance de ganhar. Essa é a regra da eleição. Quem decide, no final das contas, é o eleitor. É o cidadão, a cidadana. Agora, assim, ao mesmo tempo que o senhor colocou aqui na entrevista dessas perspectivas de desenvolvimento durante o seu governo, por outro lado, também ocorrem alguns problemas no seu governo relacionados que estão até com questionamento na justiça. São esses processos relacionados à reforma administrativa, à publicação da revista com as realizações do seu governo, e também aquele caso dos kits escolares. Eu queria saber como é que o senhor lida com essas questões. Se você comparar com outras prefeituras, você vai ver que eu sou o que tem menos. Bom, mas aqui é... É, é, não, nós estamos aqui, claro. Você tem razão, nós estamos falando da nossa cidade, da minha e da sua. Não, alguns desses processos pedem, inclusive, a sua condenação. Então, eu queria saber, assim, como é que o senhor lida com essa questão? Dos 5.645 municípios, é difícil um onde não há pedido contra o prefeito, porque a legislação, ela é muito tênue, agora tem que ver quais são as decisões que os tribunais têm tomado nessas questões. Na questão da revista, eu não tenho dúvida, o tribunal deu ganho de causa para a gente que tem fotografia, o tribunal de justiça. Então, não é possível que, no meu caso, que tenha o meu nominho lá pequeno, eu serei condenado, já que você pode pegar que tem casos que a pessoa põe a fotografia. Inclusive, na nossa região tem, mas no país inteiro tem, e no estado inteiro tem. No caso dos kits, já todo mundo sabe, tem a questão da logística que não foi considerada. Vou contar para vocês, nós estamos fazendo a compra direta aqui para a merenda escolar agora. Você sabe qual é o problema que nós estamos tendo com os pequenos agricultores, com a agricultura familiar? É a logística, eles não querem entregar. Porque ele fala o seguinte, bom, eu posso entregar, porque aí tem que entregar na escola, ok? Ele teria que entregar o alimento, a fruta na escola. Eu falo, bom, fica tudo bem, o preço é bacana, o preço do dia é do CEAS, etc. Mas o dia que o caminhão quebrar, uma vez, eu estou lascada. O que eu ganho, aí eu já... Então, nós estamos com um problema para resolver a merenda, a compra direta da merenda dos 30%, por causa da logística, por causa da entrega. No caso do kit, a logística que foi entregue em cada escola não foi considerada. Eu penso que será resolvido. No caso da reforma administrativa, eu, sinceramente, eu nem entendi, porque, olha, nós falamos no programa, na eleição que faríamos. Nós contratamos uma especialista, não foi o prefeito que fez, eu contratei uma especialista reconhecida na cidade, no Brasil, para fazer. Uma pessoa que lida com isso, entendeu? Eu penso que se a especialista me garantiu que a...